Como é que era aqui na Praia do Campo? Era uma aldeia de pescador que tinha 4, 5 casas na praia. Aí chegou um despertalhão de São Paulo, chegou aí naquele tempo. Disse ele que comprou, mas a maioria comprou, mas naquele precinho desse tamaninho e tomou conta de tudo. Mas não adiantou nada que ele foi morto, a minha prima era casada com ele, ficou, faleceu agora há uns 10 anos atrás. Mas ele veio aqui e como é que ele fez? Fez amizade com o pessoal, comprou um terreninho ali, não sei de quem, e a companhia Odeão foi uma companhia que tomou conta de tudo aí. Aí ele fez essas casas aí, a maioria das casas que ele fez, não tem muita, do outro lado, aí daquele terreno ali, disse ele que vendeu pra esses caras de fora. Aí fizeram essas mansões todas que tem ali. Mas nós mesmo perdemos nossos espaços sozinhos na cidade. Hoje... E quem morava aqui na Praia do Canto foi pra onde? Foi pro outro lado, que ele fez cada um, ele deu uma casinha pequena e panhou as casas da praia. E tomou conta de tudo e vendeu, e fez aquilo ali ó. O senhor tá vendo ali aquela manta de mansões ali, que hoje podia ser pescador. E hoje não tem nada. A maioria morreu, a família não aproveitaram nada. Naquele tempo a gente era ruim de ganhar dinheiro em busca, aí aconteceu isso aí. Igual aconteceu comigo na Praia dos Ossos, mesma coisa. Vendemos aquilo barato e hoje eles tomaram conta de tudo. O Iat Club não comprou aquilo, pegou da igreja. Um grupo de turismo que veio pra aí, chegou lá e pegou. Papiou lá o pessoal na época e tomou conta. Quando tu passa ali na Praia dos Ossos, você vê a casa onde tu nasceu? Porra, porque dá dor. Tenho a maior saudade dali. Aquilo ali foi onde eu nasci, foi o meu recanto, foi aquilo ali. E hoje eu não gosto nem de ir lá. Ele é um ano sem ir lá. Com saudade, com pena. Porque a minha infância foi toda ali. Fui criado ali. Dentro do mar, nasci dentro do mar e quero morrer aqui. Não quero sair daqui. Aqui é o meu reduto de vida. Nasci e quero morrer aqui. Tanto que eu com essa idade, pra onde vou? 77 anos. Pra lá mesmo, lá pro cemitério. Vou fazer o quê? Vai voltar pra Praia dos Ossos? Vou voltar pra lá. Embora que eu não queira, mas vou voltar pra lá. Se Deus quiser. Entendeu? E sou muito feliz de morar em Beira. É uma aldeia de pescador que vale a pena agora a gente morar aqui. Eu com essa idade até agora, agora que fui fazer uma operação. 70 anos de idade. 77 anos que eu fiz uma operação. 75. A única vez que eu fiz uma operação no coração. Mas, vou aí. Até onde Deus quiser. Mas daqui eu não troco burro por nada nesse Brasil. O senhor faz os lamentos todos, mas é feliz, não? Graças a Deus. Uma família maravilhosa. Tudo bom. Tá ótimo. Acordo de manhã no meu bar. Vou ali, ó. Fazer minha terapia dentro do bar. Trabalhar no caduz, sair do turismo. Tem coisa que é essa. Ih, tá até. Isso é bom dia. Olha a aldeia de pescador que todo mundo recebe por isso com amor, com carinho. Ninguém tem maldade. Pessoal que tem maldade. Pessoal que gosta de viver sem briga, sem violência. Isso não existe pra nós. Nós é um povo que não gosta de violência. Maravilha de morar aqui. E aí